Agora nós iremos adicionar um dependente do funcionário. Para isso nós iremos no módulo Pessoas e em seguida em Informação Funcionários. Clicaremos no lápis que representação de editar. E vamos na aba Dependente. Clicaremos em Adicionar Dependente. E preencheremos esse formulário. Clicaremos em Adicionar Dependente. Lembrando que é possível adicionar outro grau de parentesco clicando aqui. E clicaremos em Enviar. E o dependente foi adicionado. E o dependente foi adicionado. E o dependente foi adicionado. E as pessoas são adicionadas. E o dependente foi adicionado. E o dependente é possível adicionado.